Olá, eu sou a doutora Thaís Mendes da equipe da Retina Pro e hoje vou falar sobre uma coisa muito comum que é a dor de cabeça. A dor de cabeça pode ser causada por diversas doenças como por exemplo doença do ouvido, rinite, sinusite, mas também pode ser causada por doenças oculares. Uma das doenças mais comuns que podem levar a dor de cabeça são as alterações de visão relacionadas a óculos, como por exemplo a epimetropia, o astigmatismo, a miopia e até mesmo a vista cansada que pode aparecer depois dos 40 anos de idade. Outras doenças oculares podem levar a dor de cabeça e são mais graves, como por exemplo a uveite, que é uma inflamação do globo ocular em várias camadas e também o glaucoma agudo, que é uma doença grave e que deve ser tratada com urgência. Mais sobre o assunto vocês vão encontrar no nosso blog. Tchau, tchau.